Na Band FM, quem ama não esquece. A decepção sempre vem da pessoa que a gente menos espera. E esse é o preço que se paga por amar demais. Por se importar muito e confiar em alguém de olhos fechados. A minha história parece coisa de novela. Daquelas coisas que parecem que nunca vão acontecer de verdade, mas acredite, nada é impossível. Tudo começou quando eu estava passando por uma fase na minha vida de muitas mudanças. Eu estava no fim de um casamento que me machucou de diversas formas. Mentiras, traições. E por conta própria, eu decidi sair de casa e ir morar com a minha irmã mais velha. Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Ela me acolheu e me ajudou demais. Além da minha irmã, a minha sobrinha, a filha dela, também foi muito importante nesse processo todo que eu estava passando. Porque eu era só seis anos mais velha do que ela. Então nós sempre tínhamos sido muito amigas, crescemos juntas, dividimos segredos. Ela acabava sendo mais próxima de mim do que a própria mãe dela. Essa minha sobrinha já nem morava mais na casa da minha irmã. Mas mesmo assim, dava um jeitinho de passar lá todos os dias para me visitar e ver como é que eu estava. Enfim, meses foram passando e minha sobrinha vivia me chamando para sair. Mas eu não aceitava porque eu achava que eu não estava pronta ainda para isso. Nem de amizades novas eu queria saber. Até que um dia ela insistiu tanto, mas tanto, que eu acabei cedendo. Me arrumei toda e fui lá para a balada que ela tanto queria ir. Nossa, fazia tanto tempo que eu não saía daquele jeito que eu me sentia até velha, sabe? Um peixe fora d'água com aquele povo todo animado. De repente, ela me chega com um amigo dela. Um amigo super carismático, autastral, sabe? Não tinha como não reparar nele. E a gente acabou conversando bastante. Quando ele se afastou um pouco, a minha sobrinha confessou que levou aquele amigo especialmente para me conhecer porque ela achava que a gente tinha tudo a ver um com o outro. E que tinha certeza também que ele ia gostar de mim. E quer saber? Ela não estava errada, não. No fundo, eu senti que eu precisava me abrir para um novo amor, curtir mesmo a minha vida. É, eu fiquei empolgada, sim. Muito empolgada. Comecei a reparar nos detalhes. No jeito que ele me olhava, em como participava de tudo que eu falava. E na metade daquela balada eu já estava completamente interessada nele. E para a minha surpresa, ele demonstrou o mesmo também. A sua sobrinha tinha razão. Você realmente é incrível. Eu estou muito feliz em te conhecer. Muito. Sério. Você não imagina como eu ouvi falar bem de você. Nossa, Gabriel. Estou até surpresa. Bom, para falar a verdade, eu não imaginava que a minha sobrinha ia trazer você aqui hoje. E sabe que no começo eu até achei que vocês até tinham alguma coisa, viu? Imagina que nada. Ela é como uma irmã para mim. Eu quero ter algo. Eu quero ter algo a mais. É com você. Olha, pelo menos... Pelo menos o seu telefone. Não sei. Me dá teu telefone. Eu não quero perder o seu contato. Não mesmo. Naquela noite eu decidi deixar acontecer. E aconteceu. Eu e o Gabriel nos beijamos ali, naquela balada mesmo. Nossa, eu me diverti tanto, tanto. Fazia muito tempo que eu não me sentia daquele jeito. Alegre, sabe? No fim da noite a gente trocou o telefone, combinou de se encontrar de novo. Mas depois de tudo que tinha passado, eu estava meio travada. Ficar com ele uma noite era uma coisa, né? Agora me envolver mais sério, correr o risco de me machucar de novo. Aí já era outra coisa. Então mesmo tendo adorado aquele dia, eu passei a ignorar as mensagens do Gabriel. Eu inventava desculpas para não sair. Enfim, eu não estava pronta. Era isso. No dia do meu aniversário, minha família, os meus filhos, resolveram organizar uma festinha surpresa. Eu fiquei tão feliz. Quando eu cheguei em casa, eu vi todo mundo ali, sabe? Me esperando. Até... Até o Gabriel estava presente. Foi ali que eu percebi que ele estava realmente disposto a me conhecer melhor. Mesmo com aquele chá de canseira que eu dei nele. Então tudo foi acontecendo assim naturalmente. A gente foi saindo, cada vez com mais frequência, conversando, conhecendo o outro. E quando eu percebi, eu já estava, era apaixonada por ele. Ele sempre muito presente e paciente. Ele foi curando de pouquinho em pouquinho todas as minhas feridas. Eu estava muito feliz e realizada. Essa que era a verdade. Tanto que eu sempre agradeci a minha sobrinha por ter me apresentado a alguém tão especial, tão parceiro. Tudo estava acontecendo rápido, né? Intenso demais entre nós. E com menos de um ano de namoro, Gabriel me convidou para morar com ele. A minha família, no comecinho, não gostou muito da ideia. Às vezes é difícil mesmo, né? Depois de tantos anos, se acostumar com uma outra pessoa por perto. Mas mesmo assim, eu dei a cara a tapa e eu fui morar com ele. Fui recomeçar minha vida ao lado de quem eu amava de verdade. Porque, para o amor, não tem tempo. Se for para ser, é. No começo estava tudo indo muito bem. Ele era romântico, amigo também. A gente se ajudava em tudo. Só que com o passar dos anos, eu já não sentia, sabe? Que o Gabriel era o mesmo. Eu comecei a notar que, do nada, ele começou a ficar estranho. É, estranho. Na hora, eu sentia aquele medo. Aquela insegurança. Ele sabia o quanto eu odiava mentira. E eu não suportaria passar por aquilo outra vez na minha vida. Eu tive medo. Tanto medo. Tanto medo. Que pensei em guardar só para mim. Mas não, não era certo esconder o quanto isso me incomodava. Então eu perguntei. Perguntei se tinha alguma coisa que eu precisava saber. E que se for para saber, eu queria saber da boca dele. Tá doida, Cida. Você tá doida? Você tá ensino humano que eu tô com outra mulher, com outra pessoa? Mas, de forma alguma. Eu nunca, nunca faria isso com você. Nunca, meu amor. É, Gabriel, sabe? Eu percebi que você anda distante. Eu tenho medo. Depois de tudo que eu passei, eu tenho medo. Foi tão difícil. Foi tão ruim pra mim. E eu tenho medo de quebrar a cara de novo. É isso. Me promete que você nunca vai me decepcionar dessa forma. Que não vai me enganar como os outros caras me enganaram. Meu amor, eu dou a minha palavra. Eu te amo. E eu te amo muito. Nunca fiz e nem cogitaria um dia fazer isso com você. Olha aqui. Você pode confiar em mim, entendeu? Confia em mim. Eu não sou capaz de te fazer nenhum mal. Eu jamais faria isso com você. Jamais. Por mais que ele falasse tudo isso, no fundo, lá no fundinho, a minha intuição gritava. Ela me dizia que tinha caroço naquele angô. Só que ao mesmo tempo... Bom, ao mesmo tempo, ele tava ali me jurando de pé junto que nunca faria isso. Eu fiquei completamente dividida, confusa. Eu não podia continuar daquela forma. Eu não podia. Eu precisava tomar alguma atitude, fazer alguma coisa que tirasse aquela paranoia toda de dentro de mim. Eu tinha que descobrir. Descobrir se tinha alguma coisa errada. Eu sabia. Eu sabia que o que eu tava pretendendo fazer poderia acabar destruindo a minha relação. Mas eu também sentia que eu tinha que fazer. Eu deveria ir atrás e eu fui. Comecei a reparar em como ele deixava o celular sempre longe de mim. Em como ele era cuidadoso com isso, sabe? Em como ele ficava preocupado quando eu tava por perto. Não, não. Eu não tava louca, não. Cada vez mais eu ligava os pontos. Até que por um descuido, ele esqueceu o celular no quarto e eu consegui pegar. Acontece que pra tudo tinha uma senha. Tudo. Senha pra desbloquear. Senha pra entrar no álbum de fotos. Senha para os aplicativos. Senha pra rede social. Tudo, tudo. Eu nunca vi isso na minha vida. Pra mim, já era mais uma prova que ali tinha alguma coisa. Ah, se tinha. Claro que tinha. Mas como é que eu ia conseguir acessar tudo aquilo? Eu não me disforços, não. Ah, não. Eu pedi pra uma pessoa hackear o aparelho do meu marido. Foram necessárias várias tentativas, mas finalmente eu consegui. finalmente eu tinha acesso a tudo, a tudo mesmo. Aí foi só esperar a oportunidade certa pra começar a vasculher. O meu coração, ele batia tão forte que parecia que ele ia sair do peito, sabe? Eu procurei, eu procurei em tudo e... Quem procura, quem procura acha, né? Ou se acha. Olha, não é nada fácil contar isso que eu vou contar. Eu... Eu não consigo até agora acreditar no que eu tava vendo ali. Eu não esperava que... que a coisa fosse muito pior do que eu imaginava. Essa traição. Sim, porque tinha uma traição, mas essa traição, ela era dupla. não era uma mulher qualquer. Ou várias mulheres, não era. Era alguém que eu nunca, eu nunca poderia imaginar que pudesse me apunhalar pelas costas. Era a minha própria sobrinha. Sangue do meu sangue. A minha sobrinha. Que era uma irmã pra mim, com quem eu tinha crescido, dividido tudo, que tinha me apresentado pro Gabriel. Era ela. Era ela. E a conversa tava clara. Toda aquela demora dele, alguns dias, pra voltar do trabalho, era porque eles estavam se encontrando. E não é só isso. Eu ainda vi... Eu vi fotos. Foto dos dois. Juntos na cama. Tudo pelas minhas costas. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, que coisa horrível. Que coisa mais absurda. Era ela. Era ela o tempo todo. Ela que saía com a gente, que viajava junto, que frequentava a minha casa. Ela que se dizia minha irmã, minha amiga. Ela quem tava o tempo todo dormindo com o meu marido. Não dava pra acreditar. Eu não conseguia acreditar. Na hora, sabe, eu fiquei completamente em choque. que parecia que... Sei lá, o mundo tava... Parecia que o mundo tava desabando em cima da minha cabeça. Eu pensei em mil coisas. Eu pensei em partir pra cima deles. Eu pensei em fazer escândalo. Em me rebaixar ao nível daqueles dois. Eu fiquei cega. Eu fiquei cega de ódio. Cega. Eu não sabia como olhar pra eles. Não tinha explicação pra tanta safadeza. Não tinha. Nesse dia mesmo eu fui. Como quem não quer nada na casa da minha sobrinha pra fazer só uma visitinha, sabe? Chegando lá eu percebi que ela se assustou por eu chegar tão de repente assim na casa dela. Na mesma frieza que ela tinha comigo. Eu olhei pra ela. E disse que eu só queria tomar um café. Que eu tava morrendo de saudade dela. Eu coloquei uma verdadeira máscara e eu me fiz de idiota. idiota como eles estavam e fazendo há sei lá quanto tempo. A vontade que eu tinha era de jogar tudo na cara dela. Assim só. Só de uma vez, sabe? Mas não. Não. Eu fui calma. Eu fui bem calma. Eu respirei fundo. Eu sentei de frente com ela. E mostrei. Mostrei a foto. Na hora ela ficou branca. Começou a gaguejar dizendo que aquilo tudo tinha uma explicação e pro circo ficar completo e se formar mesmo. Quando eu menos esperava. O Gabriel chegou. Não tinha hora melhor pra ele aparecer, né? Agora sim. Agora o barraco tava completo. Era o momento perfeito pra lavar a roupa suja. E de ver o que os dois tinham pra me dizer. Quando ele me viu. Já entrou todo desconfiado, sem olhar nos meus olhos. e quando a minha sobrinha disse que eu já sabia de tudo. Ele logo começou a se explicar. Começou a se atropelar nas coisas que tava me dizendo e naquele desespero todo. Até se ajoelhou na minha frente. Eu imploro, Sida. Me escuta. Eu errei. Nós erramos. Mas eu nunca deixei de te amar. Eu nunca. Jura? Eu queria ter te contado antes. Bem antes. Bem antes, Gabriel. Olha, não era a minha intenção te enganar desse jeito. Ia dizer o quê? Desculpa, amor. Tô te traído com a sua sobrinha. Não é isso. Isso não tem explicação. Eu te dei várias oportunidades de me contar várias. E eu te digo mais. Eu digo pra vocês dois. Eu não vou esconder essa palhaçada toda de vocês. Eu vou contar pra todo mundo o que vocês fizeram comigo. Pelo amor de Deus, Sida. Pensa na família de vocês. Que tragédia que vai ser. Você tá em choque, eu sei. Mas pensa um pouco antes de fazer qualquer coisa. De tomar qualquer atitude. Não mete os pés pelas mãos, vai. Eu só peço isso. A sua irmã, a mãe dela. Sida, olha. Esfria a cabeça primeiro. Pensa. Não age por impulso, por favor. Que papelão. Chega a ser ridículo tudo aquilo. Ele me pedindo calma. Enquanto a minha sobrinha tava muda, sem dizer um A. Que humilhante. Humilhante pra todos nós. Eu queria correr daquela casa e ele não se contentava. Tava lá se jogando nos meus pés, dizendo que sem mim ele não ia viver e que não era pra eu ir embora. Eu só sabia chorar e dizer pra ele parar com aquele teatro. com aquela encenação toda. Pra mim já bastava. Pegar o meu marido com a minha sobrinha. Não. Ainda eu não consigo engolir isso. Eu até pensei em não contar pra família, esconder essa vergonha absoluta, mas em nenhum momento eles pensaram em mim. Pensaram como eu ia me sentir. Então eu fiz. Eu fiz uma baita de uma cena também. Joguei lá no grupo da família, do WhatsApp, todas as fotos, todas as mensagens. Tudo que tinha direito pra mostrar, eu mostrei. Claro que todo mundo ficou como eu, né? Perplexos. Parecia que era brincadeira, mas não era, não. Eu, completamente arrasada, decidi esfriar minha cabeça longe de tudo e daquele lugar também. Resolvi ir pro interior, passar uns dias com alguns parentes e me afastar de tudo. Até que um dia o meu telefone tocou e era o Gabriel dizendo que tinha tomado a decisão de me contar a história toda, caso eu tivesse disposta a escutar. Eu tinha o direito de saber, sim. Eu tinha. Eu queria saber pra enterrar de uma vez por todas isso. Então eu topei voltar pra minha cidade e até encontrá-la. Achei que nada poderia piorar, né? Mas olha, a verdade doeu, viu? Doeu demais. Ele me disse que já tinha se relacionado com a minha sobrinha antes mesmo de me conhecer e que eles viviam negando esse desejo todo que eles tinham um pelo outro. Aí, quando ele me conheceu, achou que nunca mais ia querer nada com ela e que eles ficariam só como amigos, mas aí ele se apaixonou pelas duas, pela ti e pela sobrinha. Não dá pra acreditar. Dá pra acreditar? Sabe que eu fiquei aliviada? Muito aliviada que ele me contou pelo menos a verdade. Era o mínimo, né? Até tentei acreditar na mudança dele, mas não dava, não. Não dava pra confiar de novo. Eu cortei qualquer contato com a minha sobrinha porque eu não consigo perdoar. Logo, ela. ela ter feito isso comigo é inacreditável. Nós crescemos juntas como irmãs. Hoje, eu tento levantar a minha cabeça todos os dias porque ser traída não é fácil, gente. principalmente quando a traição acontece debaixo do seu nariz. Mas eu tratei de colocar o meu amor próprio na frente de qualquer situação. Eu me basto, eu me completo. E mesmo sabendo que essa ferida vai demorar muito pra sarar, eu tô sempre confiando nos planos de Deus. Por mais doloroso que tenha sido e ainda é, eu pelo menos aprendi que nem todo mundo merece a minha confiança e o meu tempo. Essa lição toda me mostrou que existem dois tipos de dores nesse mundo. A dor que te machuca e a dor que te muda. E eu tenho certeza que isso mudou a minha vida e vai me marcar pra sempre. Mas que também fará de mim uma mulher mais forte e sábia.